O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que não houve movimento nas negociações de paz com a Ucrânia e que Kiev mostra uma total relutância em continuá-las. As negociações não estão progredindo e notamos a total falta de vontade dos negociadores ucranianos em continuar esse processo, disse Peskov. É óbvio, a Ucrânia tenta negociar e a Rússia bombardeia. Em vez da Rússia parar a guerra e negociar, ela continua atacando. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.